Olá pessoal, eu sou a professora Fabiola e eu a professora Vanessa. Estamos aqui para mais uma aula de educação física com o conteúdo LUTAS. Então, pegue seu caderno, pegue seu lápis para registrarmos a data de hoje. No primeiro espaço, você vai informar o dia em que nós estamos. No segundo espaço, você vai informar o mês. E logo em seguida, o ano, 2020. Na linha de baixo, você vai escrever o tema dessa aula, LUTAS. E logo em seguida, a aula que você está tendo, Educação Física. E você pode registrar apenas as letras iniciais, escrevendo a letra E e depois a letra F. Se você tiver dificuldades para fazer esse registro, chame alguém aí da sua casa para te ajudar. Vamos deixar os próximos momentos para você fazer o registro e logo voltamos. E aí 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 Pronto? Tudo registrado? Então vamos para aquela parte da aula onde você observa o seu espaço. Veja bem o que tem a sua volta para que todas as atividades aconteçam em segurança. E você lembra que na aula passada estudamos sobre a importância de respeitar os adversários e lutar com segurança? Brincamos com as atividades luta de sacolas, luta com luvas, golpe certo e duelo dos sapatos. Hoje vamos estudar sobre as estratégias nas lutas. E quando falamos de estratégias, estamos falando de um plano que criamos para resolver um desafio da melhor maneira possível. As estratégias sempre estiveram presentes nos contextos das lutas, desde quando as pessoas caçavam para sobreviver, quando disputavam territórios e quando a luta começou a ser organizada a partir de regras. As lutadoras e os lutadores precisam ter muita atenção e perceber tudo o que acontece ao seu redor para então escolher a melhor estratégia para lutar. E hoje vamos desafiar você a criar estratégias nas atividades de lutas. Vamos lá? E para essa aula você vai precisar pegar dois materiais. Você vai precisar de uma cadeira e também de um copo plástico ou uma garrafa plástica. Escolha o que você tiver aí na sua casa. E enquanto você providencia a cadeira e o copo plástico, nós vamos brincando por aqui. Música E já começamos as nossas atividades. Então, agora é a sua vez de fazer nossa primeira atividade de luta de hoje. E qual é a nossa primeira atividade? É o ataque e defesa Frozen. Hum, legal. Para essa atividade você já vai precisar daqueles dois materiais que nós pedimos para você reservar. Então, pegue aí a sua cadeira e também o seu copo ou a sua garrafa para fazermos essa atividade. Ela é bem simples. Nós vamos ter um oponente que será o nosso copo ou a sua garrafa que você tiver aí. A intenção dessa atividade é desequilibrar o oponente. Mas, ao mesmo tempo em que ele desequilibra, ele logo volta para a luta. Então, toda vez que você desequilibrar e ele cair, você coloca ele de novo em cima da cadeira. Combinado? Combinado. Então, a gente vai começar a atividade desequilibrando o nosso oponente sem utilizar as mãos e os pés. Vai ter que utilizar outra estratégia para derrubar esse copo. Ok? Ok. Bom, mas em algum momento o gongo vai soar. E aí, a ação é outra. Você vai ter que imobilizar o seu oponente. Vai ter que fazer com que esse copo fique parado em alguma parte do seu corpo. Vamos começar bem simples. Vamos começar com ele imobilizado, com ele congelado, com os pés, ou melhor, com um pé só no chão. Então, vai ter que achar uma estratégia de pegar o copo, colocar ele em alguma parte do corpo e ficar na posição com um pé só no chão. Entendido? Entendido. Quando eu falar Frozen e o desafio do corpo, você tem que imobilizar ele em alguma parte. Deixar ele congelado. Sem usar mãos e pés. Sem usar mãos e pés. Mas você pode pegar ele com a mão para colocar no seu corpo na hora que for para imobilizar. Entendido? Combinado. Vamos fazer aqui alguns testes para a gente iniciar a nossa luta. Por favor, saudação com o nosso oponente. Pronto? Tudo pronto. Vamos começar então. Quando eu tocar o gongo, você começa a desequilibrar e ele volta para a luta. Entendido? Combinado. Sem usar as mãos. Caiu, coloca de novo. E ele se levanta. Desequilibra. Eu desequilibro. E ele volta para cair. Levanta. Eu desequilibro. E ele levanta. Vamos lá. Com o ombro. Não vale usar as mãos e os pés. Frozen com um pé só no chão. Frozen com um pé só no chão. Sem usar as mãos e os pés. Isso mesmo. Pronto. Não está usando a mão. Não está usando o pé. Agora sim. Nós vamos começar a contagem para ver se você consegue manter até 5. Então. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Muito bom. Ficou imobilizado. 5 segundos. Fez o seu desafio cumprido. Ok? Agora que o pessoal lá de casa já entendeu a atividade, nós vamos fazer aqui com a professora Fabíola e você também faz aí em casa. Combinado? Combinado. Lembre-se de desequilibrar o oponente. Colocar ele de novo assim que ele cair. E agora ele levanta. Cabeça, ombro, joelho. E ele levanta. Cotovelo, pé, orelha. E ele levanta. Vamos lá. E ele levanta. E agora vamos de panturrilha. Frozen, frozen, sentado. Vai ter que ficar sentado e imobilizar o seu oponente sem utilizar mãos e pés. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Próxima. Próxima vez. Próxima oportunidade. E eu levanto. E eu levanto. Como que isso? Adorei. Levanto. Opa, não valeu esse. Você não encostou no copo. Seu oponente precisa ser encostado. Frozen com os pés pra cima. Com os pés pra cima. Vamos lá. Não pode usar a mão. Não pode usar a mão. E vamos prender aqui. Quero ver. Não pode usar a mão. Não pode usar a pé. Pronto. Muito bom. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. E a nossa última vez que vamos fazer essa brincadeira. Vamos lá. Levantou. Cabeça. E levantou. Vamos agora. Levantou. E agora. E agora. Frozen. Frozen. Agachado. Agachado. Imobilizar. Imobilizar. Imobilizar sem usar mãos ou pés. Deixa eu ver. Você. Vamos usar. Os braços. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Puxa. Aqui a professora Fabíola conseguiu fazer todos os desafios. E você aí de casa. Conseguiu imobilizar o seu oponente e fazer com que os pés e as mãos não fossem utilizados para criar estratégias com outra parte do corpo. Puxa. Isso foi muito legal. E agora então vamos para a nossa próxima atividade. Vamos brincar de luta na prancha. Isso mesmo. Agora você pode tirar a sua cadeira e você vai colocar o seu copo no meio do seu espaço. Vou deixar a cadeira mais longe. E você vai ficar na posição da prancha com as mãos e os pés apoiados no chão. Você vai fazer deslocamentos indo para um lado e para o outro lado. Deste jeito. Para um lado e para o outro lado. E quando você ouvir o som do gongo, você precisa desequilibrar o seu oponente usando um dos pés e sem descolar as mãos do chão. Na hora que soa o gongo, as mãos ficam coladas no chão. E você precisa criar uma estratégia para tentar alcançar o oponente com o pé. Isso! Acho que eu entendi. Então vamos lá. Você faz aí e a professora Vanessa faz aqui. Luta na prancha. Fazemos a saldação para o oponente. E agora sim. Posição da prancha e começamos nos deslocando. Já! Para um lado e depois para o outro. E então... Grudou! Cola as mãos no chão. É hora de desequilibrar o oponente. Muito bom! E ele levantou. Recomeçamos. Posição da prancha. Vamos nos deslocando para um lado e para o outro. E então, quando ouvirem o gongo... Grudou! A mão cola no chão. E agora, como você vai fazer para alcançar o oponente e desequilibrar... Muito bom! Que bela estratégia! Viu? Coloquei o pé por fora. E ele se levantou novamente. Então, vamos para o terceiro e último tempo. Você vai se deslocar, indo um pouco mais longe. E quando ouvir o gongo, mãos colam no chão. Já! Podem ir. Vai para um lado e vai para o outro. Usando todo o seu espaço. E agora sim. Você precisa usar os pés sem tirar a mão do chão. Para, então, desequilibrar o oponente. Muito bem! O desafio foi lançado. E você se saiu muito bem. E você também. Quem sabe, se a gente continuar fazendo essa mesma atividade, outras estratégias vão surgindo. Isso mesmo. E podemos deixar a posição da prancha mais longe. Criando um nível de dificuldade maior. Bom, agora que a gente já entendeu como é que acontece a luta da prancha, já podemos aprender uma outra atividade sobre as lutas. E qual é a nossa próxima atividade? É o nocaute do copo. Isso mesmo. E para essa atividade, você precisa chamar alguém aí da sua casa para participar junto com você. O copo vai ser colocado atrás de uma das pessoas. Deste jeito. E para fazer o nocaute, precisamos desequilibrar. Derrubar o copo no chão. Eu vou fazer o ataque. E a professora Vanessa vai fazer a defesa. Não deixando que eu desequilibre o copo. Então, quando soar o gongo... Vamos deixar aqui o gongo para vocês tocarem. Isso mesmo. Vamos pedir para alguém tocar o gongo. Quando soar o gongo, eu ataco. Ela defende. Decida aí na sua casa. Quem vai fazer movimentos de ataque? Quem vai fazer os movimentos de defesa? E antes de tudo... Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Eu posso imobilizar a pessoa que estiver atacando? Não. Você apenas pode bloquear com o seu corpo para que ela não consiga alcançar o copo. E a pessoa que ataca pode me imobilizar? Não. Não é permitido agarrar a roupa ou o cabelo do oponente. Ok. Então, vamos lá. Mas primeiro... A saudação. E agora sim. Vamos lá. Eu preciso desequilibrar. Não vai chegar. Não vou deixar. E agora, então, trocamos, invertemos as posições. Quem estava atacando, vai defender. Quem estava defendendo, vai atacar. Saudação. E valendo. Puxa a vida. Ai, consegui. Bom, invertemos a posição mais uma vez. O copo fica atrás. Dessa vez, vou deixar ele um pouquinho mais longe. Ataque e defesa. Agora, eu vou pensar numa estratégia muito boa. Ai, ai, ai. Para conseguir derrubar o copo. Saudação. Você está muito rápido hoje. Não vou deixar, não vou deixar. Caiu. Puxa vida, hein? E agora vamos, então, para o último tempo. Último. Posiciona o seu copo aí. Inverta as posições. E vamos lá. Saudação. Agora vou fazer um, um paredão. Quase que eu consigo. Puxa vida, hein? Ufa. Bom, mas eu consegui derrubar duas vezes. Você conseguiu derrubar duas vezes. Estamos muito boas em criar estratégias de ataque e de defesa. Eu acho que a gente tinha que fazer a última vez aqui. Para a gente ver quem é que consegue desempatar esse negócio. Combinado. Então vamos lá. Então eu, agora eu defendo. E eu ataco. Vou usar uma estratégia infalível. Quero só ver. Saudação. Movimentos lentos. Sei. Não vai fazer mais. Quase. Puxa vida, hein? Conseguiu. E a sua vez, então. Última vez. Sua chance. Então vamos lá. Última mesmo agora, hein? Agora a última. Todo mundo posicionado. Saudação. O gol. Só vou começar com ele. Você perdeu o pé. Não vai mobilizar. Bom trabalho. Puxa, hein? Muitas estratégias diferentes. Muitas estratégias. Pode ser em nível baixo. Pode ser em nível médio. A gente pode vir por cima. Pelos lados. Tem muita coisa para criar. Por isso mesmo. Vamos então para a nossa próxima atividade de lutas. E qual é? É o troca-troca dos pés. Troca-troca. Mas como é que funciona essa atividade? Você vai ficar de frente para uma pessoa que está aí com você. Um dos pés vai ficar na frente do corpo. Um dos seus pés e da outra pessoa também. O copo vai ficar no meio de vocês. Deste jeito. Toda vez que eu disser troca, nós trocamos o pé que está na frente. Deste jeito. Troca. 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 Isso. Muito bom. E então, quando ouvir o soar do gongo, quem pegar o copo primeiro será o vencedor da luta. Ok. Entendi. Vamos lá? Vamos tentar. Está lançado o desafio. Trocamos os pés e ao sinal do gongo, aquele que for mais rápido, se sairá melhor. Lembra que nós falamos sobre a segurança do outro e de si mesmo? Lembro. Precisamos tomar muito cuidado na hora de abaixar para pegar esse copo, para não bater na pessoa que está brincando com a gente. Isso mesmo. Muita atenção a tudo que acontece. Vamos lá então? Saudação. Troca. Troca. Troca, troca. 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 Uh! Foi mais rápida. Puxa vida, né? O que será que é melhor usar de estratégia? Acompanhar olho no olho do oponente ou ficar com os olhos no copo? Vamos lá. Segundo tempo. Agora que o pessoal lá de casa já viu como é que funciona a brincadeira, pode fazer também junto com a gente. Isso mesmo. Vamos lá. Saudação. Um pé na frente do outro. Troca. 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 Eu prestei a atenção naquelas dicas que você disse de olhar para o seu oponente. Então, vamos lá. Terceiro tempo. Copo posicionado. E agora, vamos dar um passo para trás. Puxa. Ficaremos mais longe do copo. Saudação. Troca. 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 Puxa vida, hein? Então, vamos para o último tempo. Ok. Copo posicionado. E agora, vamos mais longe. Mais um passo para trás. Eu estou aqui no limite. Saudação. E... Troca. 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 Puxa vida, hein? Dessa vez, consegui pensar ali numa estratégia para chegar antes dela. Você se jogou, né? Muito rapidamente. Uma bela estratégia. Pois é. Agora que a gente já fez algumas atividades, fica mais fácil entender como é que funcionam as estratégias. E podemos, então, finalizar as nossas atividades de hoje com o nosso último desafio. E qual é o nosso último desafio? É o pega-copo. Pega-copo. Essa atividade é bem simples. O copo estará aqui no centro do nosso espaço. Uma pessoa terá que defender esse copo. Como nós já fizemos anteriormente. Mas, agora, vocês vão proteger o copo com o corpo. Mas não pode imobilizar o copo com as mãos. Vamos fazer uma cavebra. Isso mesmo. Não pode segurar o copo com as mãos. Mas pode utilizar o corpo para proteger o objeto. A outra pessoa vai tentar pegar esse copo e tirar da caverna. Isso só vai acontecer depois que o gongo tocar. Combinado? Então, antes vamos nos complementar. Vamos fazer a saudação. E aí a gente começa. Vamos fazer a caverna. Defesa. Pronto, caverna? Sim. Então, vamos lá. Onde será que eu pego? Por aqui? Por aqui? Tem também por esse lado. Tá quase saindo. Tá aqui, ó. Puxa, ela prendeu com força. Consegui! Tirei o copo da cabela. Mas, então, agora, invertemos as posições. Tá bom. Quem estava no ataque vai parar a defesa. E eu não vou facilitar, porque você também deixou bem protegido. Eu vou pensar na melhor estratégia para conseguir pegar o copo. Saudação. E agora sim, vamos decidir qual será a melhor estratégia. Não vai sair, não vai sair, não vai sair, não vou deixar, não vou deixar, não vai pegar, não vai pegar, não vou deixar. Puxa vida. Tá parecendo um vira-panqueca. Não! Tá quase tirando. Puxa vida, não está fácil, hein? Ufa! A minha estratégia deu quase. Puxa! Vamos, então, para o desempate. Ok. Se posicione aí na sua casa. Decida quem fará a caverna e a defesa e quem fará o ataque. Saudação! Vamos lá! Pronto? A caverna está pronta? Pronto! Então, vou lá. Tem que tomar muito cuidado com o corpo do colega para não machucar. Puxa, essa caverna está muito fechada. Deixa eu ver por aqui, que talvez aqui dê mais certo. Tirei! Puxa vida! Consegui! Consegui! Na próxima vez, podemos modificar algumas regras para deixar o desafio mais difícil. Isso mesmo. E como você se sentiu lutando na aula de hoje? Você ficou atento a tudo que aconteceu nas atividades e conseguiu pensar nas melhores estratégias para lutar? Bom, e você conseguiu desenvolver esses desafios da melhor forma possível? Acreditamos que você tenha criado as melhores estratégias. Isso é muito bom! Nós ficamos por aqui. Mas nos vemos na próxima aula. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto